Um Bar Dou passe pra parar o carro na sua casa Chegar buzinando, abrir a porta, ligar o som e te acordar Pra ver se eu tenho a chance de falar Volta pra mim e se não quiser, cê volta pra eu Tem duas opções, você pode ser minha ou eu posso ser seu Volta pra mim ou volta pra eu Volta pra mim e se não quiser, cê volta pra eu Tem duas opções, você pode ser minha ou eu posso ser seu Volta pra mim ou volta pra eu Volta pra mim e se não quiser, cê 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 volta pra